Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Isaac Lobato Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal É o seguinte, o caso Flor de Lis, cada dia que passa pega mais fogo ainda E agora a defesa da deputada resolveu se pronunciar E agora fiquem pasmados Eles dizem que o doutor Ângelo, advogado da família e também assistente de acusação Está fazendo um circo e ele diz Tudo não passa de um circo desse advogado E é o que a gente vai comentar agora Eu sei que esse caso vai esquentar ainda mais Não sei se o doutor Ângelo já viu essa matéria Mas eu vou deixar aqui logo depois na descrição do vídeo essa matéria Segurança de Flor de Lis teria ameaçado advogado da família do pastor morto E é o que eu converso agora Então dedinho no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações Assim você não perde nada do que a gente produz Se você puder também tem aqui o botão seja membro Onde você patrocina o nosso canal E toda vez que você fizer um comentário Fica lá em destaque com o selinho Para todo mundo ver que você é membro do canal Isaac Lobato Também tem para você o superchat que você patrocina E também a sua mensagem fica colorida em evidência E também se você não puder nem o superchat agora E nem o seja membro Você pode estar nos ajudando Segue aqui na primeira frase abaixo da descrição desse vídeo A nossa conta bancária A nossa conta poupança na Caixa Econômica Federal Tem todos os dados aí A operação para você estar ajudando a manter o canal Isaac Lobato Então, conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração E é claro, com o seu likezinho e o seu compartilhamento Vamos lá, pessoal Ângelo Máximo, que representa os familiares de Anderson do Carmo Registrou um boletim de ocorrência após a audiência daquela sexta-feira 13 Sexta-feira 13 que deu de tudo, irmão Deu de tudo que você possa imaginar nessa audiência Deu doutora Bárbara Lomba rasgando o verbo Doutor Alan Duarte jogando pra cima Dizendo que Flor de Lis, dos que estão sentados no banco dos réus Ela é a mais perigosa Aí tem um monte de outras testemunhas que foram ouvidas E aos poucos a mídia vai liberando Agora chegou a vez do advogado de Flor de Lis se pronunciar Lembra que nós comentamos aqui que havia até um certo silêncio Em relação a tudo isso daí? Pois é, agora eles começaram a se manifestar E o advogado dela que fala é o doutor Anderson Hollenberg Então, sem delonga, vamos lá O advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor Anderson do Carmo Marido da deputada Flor de Lis, que foi assassinado em 2019 Registrou ocorrência por ameaça na delegacia de homicídio de Niterói São Gonçalo Itaboraí Ele contou ter sido intimidado durante uma audiência na última sexta-feira Quando um homem teria feito gestos de arma com a mão Enquanto lhe encarava e fazia um sinal de afirmativo com a cabeça Aquela história que eu já contei aqui na live de ontem Algumas horas atrás, quem ainda não assistiu, assistiu lá Ao relatar o que ouviu o promotor Este lhe teria orientado a compartilhar informação com a juíza presente Dali em diante, o advogado afirma não ter sido mais alvo de ameaças No entanto, admite que ficou preocupado e decidiu procurar a polícia Máximo explicou, nessa terça-feira, que ouviu de um amigo que o autor da referida ameaça Sentado à sua esquerda do plenário seria um segurança de Flor de Lis Acusado de ser a mandante da morte do próprio marido Ainda não se sabe, contudo, a identidade do homem oficialmente Abre aspas Eu passei a me preocupar com essa atitude no final da audiência Quando meu amigo me confidenciou que foi feito por seguranças dela Por isso procurei a delegacia e fiz a ocorrência A investigação está requisitando as imagens do fórum Junto ao Tribunal de Justiça para identificar a pessoa Eu protocolei os dois ofícios As imagens serão entregues na delegacia O advogado de Flor de Lis, Anderson Hollenberg Se pronunciou sobre o caso por meio de nota O engraçado, uma coisa que eu acho muito legal E ao mesmo tempo muito estranho É que o doutor Ângelo Máximo Ele, sempre que tem que falar, ele não esconde, ele vai e fala Agora o que eu acho muito estranho É que toda vez que a defesa de Flor de Lis vai falar É sempre por meio de nota Nunca diante de um canal, nunca diante de nada Sempre por meio de nota E aí, em nota, em nota O advogado de Flor de Lis diz o seguinte Cada pessoa deve responder por seus atos Portanto, se alguém o ameaçou na audiência Caberá ao advogado denunciante Primeiramente provar que foi ameaçado E depois provar que foi um por mando da deputada O engraçado é que o doutor Ângelo não disse Que foi a deputada federal Flor de Lis Que mandou fazer tal coisa A maioria de nós que estamos fora Inclusive no meu canal Eu cheguei a comentar Por que esse segurança teve tal atitude? Nós que comentamos Tudo um verdadeiro circo Desse advogado Segundo o doutor Aqui no caso Anderson Hollenberg Ele diz que Tudo que está sendo feito Pelo doutor Ângelo Máximo Não passa de um circo Não passa de um circo Então eu fico pensando aqui comigo Eu fico aqui imaginando A gente fica olhando este caso acontecer E a cada dia que passa Ele fica mais macabro Eu não entendo com que objetividade O doutor Ângelo Usaria isso aqui Se não fosse real E se realmente o doutor Não tivesse se sentido ameaçado Segundo É um segurança da deputada federal Flor de Lis E terceiro Ele está mais do que certo Se ele se sentiu ameaçado Ele tem mais é que representar mesmo Ele tem mais é que fazer um boletim de ocorrência Mas segundo a defesa da deputada federal Flor de Lis Ele está mais uma vez fazendo um circo Fazendo um teatro Então vamos lá Ângelo Máximo afirmou ter recebido seis ameaças Até domingo Dia 26 de janeiro Quando ocorreu o que ele considera como mais uma séria Segundo ele Um motociclista parou ao seu lado E lhe teria avisado para tomar cuidado Por estar lidando com gente grande Máximo contou que ao longo do dia seguinte Registrou ocorrência Na 74DP De Alcântara Quando as ameaças anteriores Ele relatou terem sido feitas por pessoas diferentes Que o pararam na rua E diziam Algo semelhante E ele diz Ao longo do ano Não tive mais essa situação Acrescentou o advogado Então eu deixo aqui para vocês comentarem Segundo a fala da defesa da deputada federal Flor de Lis Na pessoa de Anderson Hollenberg Eu deixo para vocês comentarem Será que o Dr. Angelo estaria fazendo um teatro Ou todos estão incomodados Porque mais uma vez O Dr. Angelo agora Depois de ter sido intimidado E sentir-se ameaçado Fez o boletim Agora mais pessoas estão incomodadas com esse caso Eu deixo para vocês comentarem Pessoal Deixo o comentário de vocês aí Eu sei que em esse caso ainda vai aparecer mais coisas A gente sabe que aos poucos vai saindo Tudo que foi dito naquela sexta-feira 13 Mas a verdade é que o caso Flor de Lis Cada dia que passa Assusta ainda mais Então eu deixo para vocês comentarem Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado por todos que participaram dessa live comigo O meu carinho aqui O meu agradecimento A minha gratidão Peço também aqui aos novos inscritos E aquele que ainda não é inscrito Se inscreve no canal aí Ajuda o canal Isaac Lobato Eu fico muito agradecido pela audiência de vocês Fiquem todos com Deus E até qualquer momento Aqui no YouTube Tchau pessoal E até qualquer momento Tchau E aí E aí E aí Obrigado.